Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com uns 50 a mais aí no TDM galera Eu tava jogando com alguns amigos do meu, com o Leco, acho que é o Fer e com o Brunos também A gente tava jogando em party aí, a gente tava brincando essa gameplay, não era nem pra gravar na real Mas eu decidi trazer pro canal aí, foi uma gameplay bem bacana 52 barra 6, acho que foi essa gameplay A gente tava jogando aí no mapa nook e tal, como vocês podem ver galera E eu falei pra eles, bom, a gente tava jogando né, e daí tinha dois caras no outro time que tava xingando eles Eu falei assim ó, vamos fazer o seguinte galera, deixa que eu mato esses caras Vocês ficam aí no final do mapa e deixa que eu mato eles Então foi assim que eu consegui aí pegar os 50 kills Como eu falei, não era nem pra gravar, então eu tô trazendo aqui só pra... Porque eles pediram pra eu gravar um vídeo com eles, então eu decidi trazer essa gameplay Eu tava jogando aí, como vocês podem ver, descaragar Se eu não me engano eu tava jogando aí de coronha frontal, silenciador e estoque Não é o que eu costumo usar nela, eu costumo usar pênis tendido pra matar mais né cara Vocês podem ver, eu dou uns tirinhos e a munição já acaba Eu não sei porque eu tava usando isso aí nessa Então a gameplay foi essa galera, 50 a mais no TDM aí Queria mandar um salve pros parceiros que estavam na party Como eu falei, os caras estavam xingando nós né cara Então eu decidi matar eles sozinho né cara Consegui levar o time nas costas sem precisar que eles mate Eu não consegui matar os 75 né, como eu falei Os parceiros que estavam comigo eram só 4 né cara, a gente tava entre 4 Então tinha aleatório matando e tinha cara do nosso time também né Eles mataram um pouco também Eu não falei pra eles não matar, eu só falei pra eles ficarem segurando o respawn né Pra eu conseguir matar bastante Eles só conseguiam matar os caras tuto, Jesus E consegui né galera, gameplay bem bacana, espero que vocês gostem hein Se gostar já sabe, deixa aquele like, favorito da ligação do vídeo e do canal E me deixa um comentário, vê se era um dessa gameplay Galera, eu tô me divertindo bastante jogando em party ultimamente Tá até pensando em fazer agora, começar a fazer algumas séries com os inscritos A gente tentou fazer lá em party também com esses mesmos amigos aí Tipo, eles colocaram o escudo e me protegendo A gente ia andando pelo mapa e me protegendo e pá, não sei Se vocês iam gostar, tipo, chamar os inscritos pra vocês jogar de escudo E ficar me protegendo no mapa, acho que ia ser bem bacana, tá ligado Vocês ir na frente e me protegendo pra matar os caras Acho que ia ficar da hora A gente tentou fazer isso, só que não deu muito certo Porque deu falta de comunicações A gente se movimentava errado, tá ligado Os caras iam pra um lado, daí eu ia pro outro Mesmo de headset é meio complicado, então a gente tinha que ter que treinar um pouco, tá ligado Mas digam aí galera, o que você acha dessa série aí Não faço a mínima ideia de um nome, tá ligado Mas é tipo, protegendo o tio Mestre, sei lá, alguma coisa assim De eu, vocês jogando de escudo, me protegendo Eu acho que os caras também iam xingar nós bastante Ia ficar bem divertido ver os caras xingando nós Sei lá galera, digam o que vocês acham nos comentários E era isso galera, eu tava jogando aí também de sentinela E lightning strike Que foi o que ajudou aí Eu a matar bastante, né cara Eu não acho que vale a pena usar um enxame, por exemplo Eu gosto bastante de usar aqui o streak baixo Pelo fato de usar streak alto A galera corre demais, véi E eu não acho que vale a pena também Porque pensa Tu vai precisar de 19 kills, por exemplo, pra pegar um enxame Com esse 19 kills, tu pega, deixa eu ver A lightning strike, acho que é com 6 kills Tu pega 3 lightning strike, cara Tu vai matar muito mais do que com enxame Fora que os caras ainda não vão correr da sala, né gozada É a minha opinião Acho que vale muito mais a pena você usar esse skill streak Enxame, dogs, eu acho muito fácil de pegar Só que o problema é que os caras correm, né véi Então acho que não vale muito a pena estar utilizando Então recomendo você usar esse skill streak que eu tô usando aí Que é muito bom, galera Então era isso, gurizada Só lembrando que vai ter outro vídeo mais tarde Do Em Busca dos Dogs, beleza? Então vou me despedindo por aqui Falou, até mais E... Fui!